Colete aprovado de pau, nós é o trem, ninguém me para Tô longe, ela sente falta, baby, só tu me acalma Por que tu não pode comigo? Vai entrar no carro, bicho Noda no fuga, nos cana, big boy, nem clad, fugindo de tiro É chuva de lança, vício, pra cima dos inimigos Falando de mim pelas costas, achando que passa batido Cabelo em bife de um bilhão, o Dala lançou outro beatzol Eles duvidam e eu tenho dó, não volto pra casa ser hit Aprendeu de eu fazer beat, é que o pai tá on, não é montagem não Hoje é lá me ver, só pela TV e no RPG Tu não quis brotar né, tu não quis sentar né Agora tu erra pra mim, na cara de pau, gastei minha mulher A minha de fé, não é me lirou é I don't wanna bitch anymore, por isso eu não sou Não não dá pra de ser nó, tua amiga me quer né Claro que eu vou pegar né Ela quer o lirou é, se ela não quer já é já Meu mano nunca toca a sorte Não fecho com cana, tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano, todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana, sempre multiplico pra matar meu dote Meu mano nunca toca a sorte Não fecho com cana, tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano, todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana, sempre multiplico pra matar meu dote Não, 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 não costume errar o dedo Colete aprovado de pau, nós é o trem, ninguém me para Tô longe, ela sente falta, baby só tu me acorda Por que tu não pode comigo? Vai entrar no carro bicho Noda no fogo, nos cana, pique, boneca de fugindo de tiro É chuva de lança, vício, pra cima dos inimigos Falando de mim pelas costas, achando que passa batido Cabelo em bifite de um bilhão O Dala lançou outro beat só Eles duvidam e eu tenho dó Não volto pra casa sem hit, aprendendo a fazer beat É que o pai tá on, não é montagem não Hoje ela me vê, só pela TV e no RPG Tu não quis brotar, né? Tu não quis sentar, né? Agora doente pra mim, na cara de pau, quer ser minha mulher A minha de fé, na aula é minha little hair I don't want a bitch anymore, por isso é do sol Não não dá ponto ser nó Tua amiga me quer, né? Claro que eu vou pegar, né? Ela quer o little hair, se ela não quer já, já Meu mano, não canto com a sorte Não fecho com cana, tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda, mano, todo o meu soldado tem marca no porte Faço muita grana, sempre multiplico pra matar meu dote Meu mano, não canto com a sorte Não fecho com cana, tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda, mano, todo o meu soldado tem marca no porte Faço muita grana, sempre multiplico pra matar meu dote Não, 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 não costumo errar o dedo